Olá amaldi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos mais um vídeo de compras. Eu avisei-vos, preparem-se porque vêm aí muitos, mas mesmo muitos vídeos de compras. Eu fiz pela primeira vez uma encomenda na loja Dress Lily. Eu não conhecia, é um site online que é muito parecido com a Rosegal, com a Zafful. Eu não conhecia pessoalmente, conheci e confesso que gostei bastante. Eu mandei vir muita coisa deste site e antes de começar, as coisas chegaram entre 3 semanas a 1 mês. Mais ou menos aquilo que normalmente demora, as lojas online. Só que eles mandaram algumas peças pela transportadora DHL. Devo dizer que eu não gosto nada de trabalhar com a DHL porque eles retém sempre as minhas encomendas todas. Neste encomenda aqui da Dress Lily, eles ficaram com uma encomenda, tipo um pacote. Porque eles dividem sempre a encomenda por vários pacotes porque também é muita coisa. Porque eu sei que há pessoas que não gostam de lojas que trabalham com a DHL exatamente por causa disto. Portanto, eles mandaram um dos pacotes pela DHL. Só quero avisar disso. Eu vou começar por vos mostrar duas camisolas que eu tenho que são iguais. Eu mandei vir estas camisolas aqui, que é uma camisola preta. E eu gosto muito desta camisola por causa das mangas. Isto traz uns cordõezinhos que eu entretanto já parti. Traz assim este fio que é para vocês depois passarem, tipo atacador nas mangas. Eu ainda não fiz isto nem numa nem noutra. Eu tenho duas camisolas iguais porque uma é um S e a outra é um M. Eu e a minha mãe utilizamos muito este tipo de camisolas. Portanto, eu optei por mandar vir duas porque é daquele tipo de peças que dá muito jeito cá em casa. Mandei vir também esta mochila para pôr às costas. Porque eu gosto muito. Eu tenho uma da Primark preta. Que foi a que eu levei para a República e utilizei todos os dias. Eu adoro este tipo de mochilas que dá para colocar às costas porque acho muito mais prático. E mandei vir esta aqui porque achei super diferente. Só que não sei até que ponto é que ela vai ser muito prática por causa deste feixe. Não sei se será muito prático para abrir e fechar. Estão a ver? De todas as formas, é muito mais segura porque é que eu tenho da Primark que só fecha com um botão. Ou seja, para ir tipo em metros, estão a ver espaços públicos. É um bocadinho arriscado levar uma mochila assim porque vocês não veem quem é que vos está a mexer nas costas. Portanto, esta carteira é melhor para ir assim para espaços com muita gente. Ela traz aqui as correias. Eu ainda não pus as correias, mas elas vão aqui assim como vocês estão a ver. Eu gostei bastante dela. Ela está aí um bocadinho... Estão a perceber? Está aqui assim um bocadinho desformada. Tenho que deixar qualquer coisa a fazer peso por dentro para ela ficar direitinha de novo. Porque obviamente isto nos correias vem tudo amascado. Agora eu vou passar a esta saca aqui. E malta, quero-vos alertar que eu fiz esta encomenda antes de ir para a República. Em primeiro lugar, tenho este fato de banho lindo, malta. Ai, a sério, eu fiquei completamente apaixonada por este fato de banho. Infelizmente, ele não me assenta muito bem. Eu normalmente mando vir sempre os fatos de banho num tamanho um L e os biquinhos num tamanho um M. Porque esta parte aqui da zona da anca tem que ser L porque eu tenho uma anca muito larga. Só que este fato de banho, olhem-me para isto, eu não tenho peito. Eu sou uma pessoa que o meu peito só não vai para dentro porque não pode. Mas eu sou tipo tábua completamente. Eu tenho muito pouco peito. Então isto aqui é um sonho porque eu não tenho mamas para isto. Ele fica muito grande na zona do peito. E depois eu tinha gostado muito dele porque ele é assim aberto de lado, estão a ver? Ou seja, eu na minha cabeça achei que isto dava para regular. Portanto, se ficasse grande eu conseguia apertá-lo um bocadinho. Mas ele fica muito, muito grande. Mesmo que eu aperte isto ao máximo, ele aqui atrás fica assim tipo a sobrar de tecido por todos os lados. Ele fica gigante com muita pena minha. Tenho aqui uns brindos para vos mostrar. Que eu mandei estes brindos também para o Natal, não é? Porque eu fui passar o Natal à República. E eu mandei vir estes brindos a contar utilizá-los no Natal. Eu tenho uns muito semelhantes que são também assim um floco de neve. Só que estes aqui são em rose gold e os que eu tenho são branquinhos. Eu achei-os muito giros, assim super discretos. Provavelmente eu ainda vou utilizar estes brindos porque está imenso frio lá fora. E isto é um floco de neve. Portanto, acho que está adequado para o tempo em que estamos. Também tenho aqui um bralete. Eu já estava há muito tempo para mandar vir este bralete. Eu acho lindo, lindo, lindo. Mandei vir este bralete num tamanho L, mas estou um bocadinho arrependida. Acho que o tamanho L seria melhor. Porque não é que ele na zona do peito está bom. Só que esta zona aqui, estão a ver a zona que vai à volta, debaixo do peito, que dá à volta ao vosso corpo. Acho que está um bocadinho apertada. De todas as formas, ele serve-me, só que fica um bocadinho mais apertado. Ele é muito bonito. Tem assim este fio à frente, aqui na zona da frente. E depois nas costas ele fica assim todo entrelaçado. Fica mesmo, mesmo giro. Tenho também esta saída de praia que eu achei linda, malta. Ok, ela está virada do avesso. Eu não estava a perceber porque é que não estava a dar para mostrar os pompons. Agora sim, já aqui está. Isto é tipo um vestidinho para vocês levarem para a praia. Pelo menos na minha opinião isto é mais indicado para a praia. Porque o vestido é assim bastante fininho. Estão a ver, é mesmo tipo fininho. Como é preto não se nota tanto que é transparente. Mas como eu vos digo, eu acho que isto é mais indicado para a praia. E eu mandei vir num tamanho M e olhem, eu amei completamente. Isto tem pompons por todo lado. Não é pompons, é franjinhas. Tem assim as franjinhas que dão a volta, assim super coloridas. Acho muito indicadas para o verão, sem dúvida. Tenho assim este vestidinho de verão que eu gostei muito de me ver com ele. Eu normalmente não sou muito fã de vermelho. Mas ultimamente tenho adquirido muitas peças em vermelho. E até tenho gostado de me ver com o vermelho. Porque não é o facto de eu não gostar da cor. Eu gosto da cor. Só que acho que a cor não me favorece muito. No entanto, ultimamente tenho andado a gostar. Não me perguntem. Às vezes isto são fases da vida. Então mandei vir assim este vestidinho que não é um vestido. É um macacão, se não tenho erro. Parece tipo um vestido porque ele é assim muito soltinho. Ele é lindo. Olhem para este padrão, a sério. Eu agora estou ansiosa pelo verão para poder utilizar isto tudo. Eu não sei se já vos disse, mas normalmente por volta da altura de Março, o curso de design, o curso onde eu estou, tem uma gala. Que é uma gala de prémios. Tipo uma entrega de prémios. Então nós vamos todos vestidos tipo a rigor. Estão a perceber? Todos muito fancy. Eu mandei vir este vestido aqui a pensar nessa gala. Se bem que eu não gostei nada de me ver com ele. Achei que ele não me favoreceu em nada. Mas ele é muito bonito. Não sei se vocês conseguem perceber. Ele é assim todo bordado. É um vestido comprido. Ele realmente é muito bonito. Eu gostei bastante dele. Só que eu já tenho outras opções. Tenho um macacão que eu era. Aquele macacão que eu era para utilizar para passagem de ano. A partir deste não será uma das escolhas. Mas não sei. Nunca se sabe. Este vestido são duas peças que estão ligadas então por este cordãozinho. Que vocês dão um nó e é que regulam se querem a peça mais alta ou mais descida. Eu gostei muito desta peça. Só que como eu não sou uma pessoa muito alta. Ele parece um vestido normal. Nem dá para perceber que são duas peças separadas. De todas as formas. Eu gosto muito de me ver com ele. Eu acho que ele fica muito bem. Gostei da maneira como ele vestiu. Só que tem essa coisa. Não dá tanto para perceber que são duas peças diferentes. Aquelas pessoas que são mais altas vai dar certeza. Novamente o meu 1,57m não foi feito para peças deste género. Tenho aqui mais um conjunto de verão também. Não é? Tenho estes calções. Isto do conjunto é o tamanho M. Tenho estes calções pretos. Muito, muito giros. Assim estão a ver mais chubidos. Gostei muito de me ver com eles. E supostamente isto é para utilizar com esta camisola aqui. Que é uma camisola que é sem costas. Ou seja, vocês só apertam com estes fiozinhos atrás. Eu gostei muito da camisola. E gostei muito dos calções. Só que não gosto de ver os dois juntos. Eu vou utilizar os calções com outra coisa. E a camisola com outra coisa. Porque os dois juntos não gosto. Esta camisola eu acho super engraçado. Porque esta camisola tem aquelas vibes dos anos 90. Estão a ver? Tipo, para quem vê Friends. Isto é totalmente uma camisola que vocês iam ver nos Friends. Mandei vir também esta camisola barra vestido. E eu já tenho uma parecida. Que na verdade está na República. E a minha irmã utiliza muito. É uma preta. Só que não tem estes fiozinhos. O decote é todo aberto. Esta aqui tem estes fios. E tem assim como se fosse uma papeleta. Eu gostei muito da cor. Gostei também de me ver. Também não tenho nada contra. E estas camisolas são muito fixas para pessoas como eu. Que têm pouco peito. Porque normalmente estas coisas têm tendência a ter decotes muito grandes. E quando têm estes cordões vocês podem fechar o decote. Porque ela vinha tipo, vocês não estão bem a ver. Estinha tudo aberto. Depois tenho este biquíni aqui. Super giro. Que é assim todo fininho. E depois tem este pormenor lindo nas costas. Eu acho que este pormenor não deve deixar um bronze muito bonito. Para aquelas pessoas que se bronzeiam muito rapidamente. Eu raramente me bronzeio. E para me bronzear tenho que estar assim muito tempo ao sol. Portanto, certamente não irei ficar com esta marca. As cuecas do biquíni também têm esse pormenor. Só que as cuecas estão muito pequeninas. Em seguida tenho um fato bem. O que eu amei. Achei o mesmo giro. Eu mandei vir este fato bem. Num tamanho L. Como eu já vos disse. Que eu mando normalmente sempre num tamanho L. E ele é um fato bem. Que fica só de um ombro. Estão a ver? Fica com o ombro descoberto. E depois para além disso. Tem assim esta fitinha. Que dá para vocês assentarem a cintura. Sintarem a cintura. Ele tem estes discos assim de algodão na parte das mamocas. Que é para não se ver nada quando o fato bem está molhado. E também tem uma qualidade muito, muito boa. O último fato bem que eu tenho para vos mostrar é este aqui. E eu não gostei nada deste fato bem. Este fato bem é um tamanho L. Mas isto é tipo um S. Ele ficou muito apertado. E para além de me ficar muito apertado. Esta zona do peito fica muito em baixo. Ou seja, não assenta bem onde devia de assentar. Eu gostei muito deste fato bem porque ele era tipo push-up. Tem aqui um bocadinho de enchimento. Só que como eu vos digo, infelizmente ele não me serve. Mas ele é muito engraçado. Estão a ver? Ele tem assim estes folhinhos. Se ele assentasse bem, ele ia assentar realmente bem. O problema é que o corte dele está muito esquisito. E o tamanho também. Se calhar se fosse um X gel. Que eu não sei se eles têm. Até iria ficar bom. Mas este tamanho aqui está demasiado pequeno para o meu corpo. O último biquíni que eu tenho para vos mostrar. Eu ainda não experimentei. Mas é este aqui que tem assim umas cuequinhas amarelas. E o top parece mesmo assim um topzinho. Não parece bem um biquíni. Eu gostei muito das cuecas. Porque as cuecas têm aquele... Estão a ver aquela linha assim no rabiosco. Eu nunca utilizei nenhumas cuecas com esta linha. Mas já reparei que elas assentam muito bem nos rabioscos. Portanto eu quero muito experimentar. A ver se fica bem no meu. Obviamente também não vale nada experimentar agora. Que eu não vou dar-vos este biquíni tão depressa. Tenho aqui mais um vestido. Só que este aqui é um S. Este vestido é um bocadinho transparente. Mas eu gostei muito dele. Eu acho que ele assentou bem. Mas o tecido é um tecido bastante fininho. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Isto é só uma camada de vestido. E vocês conseguem ver as luzes lá atrás. Para vocês perceberem que o tecido é realmente fininho. Depois tenho esta saia aqui. Que eu mal do tempo fica assim um bocadinho mais quente. Eu vou pôr umas meias e utilizar esta saia. É assim uma saia preta. De cintura subida. Linda. Só que ela estão a ver. Ela é assim assimétrica. Eu achei muito bonita. Ela assentou-me muito bem. Ela é um tamanho M. E a sério eu gostei muito de me ver com ela. Ah, atenção. Vocês... Isto dá para desapertar. Os botões desapertam mesmo. Não é só feitivo. Vocês podem utilizar assim com os primeiros desabotoados. Para ficar assim a saia meio a cair. Podem utilizar como quiserem. Ela tem um fecho atrás. Ainda na onda daquelas coisas mais fancy. Eu tenho este macacão aqui. Que eu mandei vir num tamanho M. Que é um macacão muito bonito. Assim preto, brilhante. Eu já vi imensas vezes este macacão em lojas online do Instagram. Em imensas lojas. Ele está sempre por todo lado. Principalmente agora na altura da passagem da Ana. Ele fartou-se de aparecer no meu Instagram. Ele é assim muito giro. As mangas são transparentes. Mas depois ele tem um forro. De todas as formas. Mas não sei se vocês conseguem perceber que este forro não é assim um forro propriamente muito bom. Agora a zona das mangas. Estas coisas aqui picam muito. A mim faz muito confusão. Eu sei que há pessoas que utilizam na boa e que não nos faz confusão. Eu sou um bocadinho de piegas com essas coisas. Tipo mesquinha. Não gosto muito. Eu gosto de estar confortável quando estou a utilizar alguma coisa. E sem dúvida que eu acho que isto não é muito confortável. Ter assim umas coisas sempre a arranharem nos braços. Reparei que eles neste site também têm aqueles pincéis. Que eu tanto gosto de maquilhagem. Eu já tenho dois kits destes. Tenho um cá e supostamente o outro estava em Aveiro. Que agora não está. Não é? Visto que eu não tenho casa. De todas as formas. Este kit não é para mim. Eu mandei vir para uma colega minha. Porque eu sou tão fã destes pincéis. Que eu já estou a tornar as outras pessoas fãs também. Porque realmente eu acho que eles têm uma qualidade muito superior ao preço. Eu acho que eles são uns pincéis bem baratos. Para a quantidade de pincéis. E para a qualidade. Eu mandei vir estes sapatos num 36. Eu normalmente calço 36, 37. Algumas coisas 36. Outras 37. Eu mandei vir num 36. Eu estava a pensar em utilizá-los sempre com uma manhinha de vidro. Daí eu ter optado pelo 36 e não pelo 37. De todas as formas. Eles estão um bocadinho apertados. O meu pé entra. O meu pé fica lá dentro. Só que fica assim bem apertadinho. Eu sei que também tem alguns rapazes que assistem aos meus vídeos. E por isso eu queria também experimentar mandar vir roupa de homem. E eu reparei que neste site da Dresslily. Eles tinham roupa de homem. Por isso eu mandei vir. Acho que foram 3 peças. 4 peças para ver a qualidade. Obviamente não vos posso dizer como é que as coisas assentam vestidas. Não é? Porque eu não sou homem. Mas vou-vos dar uma ideia da qualidade das peças. A primeira coisa que eu tenho para vos mostrar são estas calças de fato treino. Eu mandei vir 2 partes de calças de fato treino. Mandei vir um num L e outro num M. Que era para nós compararmos mais ou menos o tamanho. Porque como vocês já viram. Eu nos fatos de banho utilizo o L e nos biquínis utilizo o M. Por causa das partes baixas serem assim diferentes. Estas calças são um L e na minha opinião isto numa loja seria um M. Porque eu acho sempre que estas lojas online vestem tipo um tamanho abaixo das lojas normais. Em relação à qualidade. Elas são calças bastante fininhas. Eu vou-vos mostrar só uma camada de calça. Vocês conseguem ver ali um bocadinho as luzes atrás. Não veem muito mas veem alguma coisa. Sinceramente eu não acho que o facto de o tecido ser fino seja necessariamente mau. Porque quem utiliza estas calças para ir para o ginásio vai preferir muito mais umas calças mais finas. E elas têm um corte assim slim. Ou seja, ficam mais justinhas embaixo. Estas calças de fato treino então são o M. Sinceramente acho que não há muita diferença entre este modelo e o outro do M para o L. Eu gosto mais do material destas calças. Têm assim um tecido mais fofinho. Elas também têm o mesmo corte das outras. São assim slim. Ou seja, ficam mais justinhas embaixo. Para as meninas que queiram oferecer aos namorados ou para os meninos que estão a ver este vídeo. Realmente eu gosto do material destas calças e é uma boa opção de prenda. Para o homem tenho também aqui este polo. E sinceramente acho que este polo tem um tecido demasiado fino. Estão a ver? Vocês conseguem ver as luzinhas todas lá atrás. Realmente o tecido é demasiado fino. Eu mandei vir o polo num tamanho M. E na minha opinião isto equivale a um tamanho S das lojas. Por fim, como eu gosto tanto das sweats destas lojas online, eu decidi experimentar mandar vir uma sweat para o homem. Que também vai ficar bem a mim. Esta sweat é num tamanho L. Eu gosto muito. Ela tem assim um tom cinza escuro. E malta, as sweats nunca me iludem. Realmente é de uma boa qualidade. É um tecido grossinho. Vê-se que é uma sweat que vai ficar quentinha. E ela é daquele tipo que tem o elástico em baixo. Pessoalmente não gosto muito de me ver com esse tipo de corte. Esta foi sem dúvida alguma a minha peça preferida das que eu mandei vir para o homem. Acho mesmo a camisola bonita e quente. Agora que eu já vos mostrei as peças todas, como vocês viram, eu gostei praticamente de tudo. Eu não vi grande diferença entre esta loja e as outras lojas que eu já costumo de encomendar online. Tipo a Rose Girl, a Zafull. Eu acho sinceramente que as peças são iguais. Aliás, o kit de pincelos que eu mandei vir é exatamente igual. Eu decidi então também encomendar algumas peças de homem para nós vermos como é que era. Porque como eu já vos disse, também temos público masculino aqui. E também temos meninas que querem oferecer coisas aos namorados. E pronto malta, vou-me despedir de vocês. Acaba aqui mais um vídeo gigante de compras. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de se inscrever aqui ao canal. Deixar um mega like neste vídeo. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Beijinhos!